Música 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 40p É difícil para isso na cabeça Música É livre Música Música E aí, já foi assim? E aí, como é? E continua a ver O mesmo que pode ser 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 Vamos escolher? E aí isto é como característica? Talvez um pouco mais prazer Sim! Sim! Casas cheias, outras vazias Tantas plateias, já perdi os dias Se me visse há uns anos nunca dirias Que ia estar aqui a tirar fotografias Vai acima, vai abaixo O que vieram de cais, tudo o que eu vivo, ando baixo Acabam de escrever a minha vida Há nábulo onde faço a partida 5.30, eu não não Fico de culpa, filho de brutal E eu não quero emprego normal onde ganho dinheiro Mas vai bater mal O que eu faço é o que eu sou O que fiz também, mas já passou E eu não fico a pensar no passado Não, eu não fico a sonhar acordado 40 Para a grande mulher que é a minha mãe Como se fossem 20 40 Muita música para ser feita Dei tuas sementes logo faço a colheita Mas há-vos presentes antes de deita Não sei se acordo com uma dor suspeita Tantos momentos que pesaram Tantos que derparam No caminho traçaram Nunca pensaram que um dia isto acaba Só me deixaram lágrimas e baba Por isso eu tento dar valor Aquilo que importa A quem merece o meu amor Se me vis na rua mostra calor Ódio eu não tenho, seja por quem for O que eu faço é o que eu sou O que fiz também, mas já passou O rapaz não foi em dia Esta pensão é linda Por isso eu ponho os medicos de lado 40 Sejam bem-vindos à minha festa de anos Como se fossem 20 40 Minhas mãos E meus mãos Ai é que é pedra Duas coisas que não Sinto o pai comendo o cabelão É pá, mas fogo tão eu mesmo Ai é, tá, tá Ai é Sérgio Valeu, valeu Ai é fogo